Boa noite a todos vocês da Emoção Solta no Ar. Obrigado pelo carinho. Hoje está aí no chat com vocês a Rosângela. Ela é do canal Nada Se Perde, Tudo Se Aproveita. Pessoa muito especial pra mim. Coração maravilhoso. Considera-se como uma mãe. Uma pessoa maravilhosa, viu gente? Então recepcionam ela aí. Muito legal. Quero agradecer o carinho de vocês da Emoção Solta no Ar. Hoje eu não fiz nada de gostoso. Estou mais tranquilo de boa. Ontem eu fiz canjica no canal. Todo mundo viu aí já. Então gente, quero agradecer a vocês aí da Emoção Solta no Ar. Não esqueçam do like aí pro Toninho. Obrigado viu André Gogo por ter apresentado esse canal maravilhoso. Essas músicas maravilhosas. Quero agradecer ao carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. E não esqueçam do like. O Toninho agradece. Valeu gente. Tchau. Boa noite a todos vocês emocionautas que frequentam a Emoção Solta no Ar. Sou o Natan do canal Doce Realidade. Quero agradecer a vocês grandemente. Ao carinho de vocês. Ao acolhimento. As pessoas especiais que vocês são. Quero agradecer em especial ao André Gogo que me fez conhecer esse canal maravilhoso. Que eu viciei. É viciante participar da Emoção Solta no Ar. Aquelas beliçosas músicas. Um canal assim maravilhoso. Toninho. Cara, você é top. Você é 10. E hoje, né. Pra não ser diferente. Fiz ao vivo no Doce Realidade, né. Brigadeiro de milho. O brigadeiro de milho feito ao vivo. Pra vocês. E eu vou experimentar um brigadeiro com vocês. Esse brigadeiro é a cara da festa junina. A cara desse mês de junho. Também de junho, né. Então eu vou provar esse brigadeiro com vocês ao vivo, ó. Ó, gente. Tô mostrando pro pessoal, ó. Marca o dente esse brigadeiro de milho verde. Hummm. Deixa o like. Toninho agradece. Ó.